E aqui a família, está pesado, vamos começar agora com o bife do Leonardo Frizi contra Dizzy, Monsta e muito mais rappers agora. E há especulação que o Flash Quadrant está a pensar em chamar o Monsta ou o Frizi nesse momento para explicar bem o real motivo destes bifes. Fiquem ligados. A propisa acabou com o mal entendido, como tu e o Toniga, Toniga desentendidos e como não tem potência para me enfrentar um por... Alguns rapistas depois de meses calados como grado humorista, perdado, não és nada, sou um gajo ruim, teu nível dá certo, me lembra o G.R.U.I. Vamos a isso, delinquente drogado, meu skill é lindo, de se ver, nara bruneta de 4, não sou um, fala barato, rica fala, meu de bravo, sacadeado, não te educou comigo aqui, estás educado. Essa merda não é o tijolo, isso pra mim é esforvido, deveriam te dar no cu quando te prender em Moçambique. O que é que o Frizi fuma? Fumo rappers como tu, drogados que passam a vida dentro da Kuzu, ouve o conselho dos mais velhos, o mimoso que já não escuta a vontade de encostar na parede e tá tirado com fupa. Eu to muito acima, achas que é hype que me intimida? Vios que me intimida? Oh mons, ta selado aqui pá! Cometeste um erro, todos vão saber disso, tu serás a prova viva, com freez droga, com feitiço, exercito meu skill contigo, ninguém aqui vai se meter, ou melhor, eu vou ser que nem um bafo a te meter. Sem vaselina, porra gemente, nem menina, aclamar pelos top voice depois dizendo pa, tira! Faço os fast food tracks, onde as promos são micro-ondas, ponho um fire em gut tracks, aqueço o micro, crio ondas. E outra folha, mal criado, estúpido, desequilibrado, e como aqui não bate bem, por isso tu és apoiado. Não brinca com fupa onde as posta miniatura, dizeste nem minha cota não se tua, nasce o xip e mato de novo, porque mata a frappos cuia, aleluia! Tafa na altura, te agita a pandula, tu parão não é lambuling, então acula a tua cula e a rula. Todos planos com a bagda, ex-bunhão no inferno, é tão bom fato, cá tu fai por isso, eu to enterrado. Vamos estar-te na tua peca, não ane o geto flutadeiro, vamos chorar depois de ti, vamos perguntar quem cai primeiro, quando vem todos do dólar. E aí E aí E aí E aí E aí E aí